Nós temos aí a esteira de uma crise global, talvez a maior dos últimos tempos. O resto do mundo não envolve exatamente uma crise financeira no primeiro momento, uma crise no mercado financeiro, mas sem dúvida alguma é uma crise econômica. E no Brasil isso ficou mais sério por conta das fragilidades naturais do país. Não podemos esquecer que nós viemos aí de um governo que destruiu a economia, que foi o governo Dilma, dobrou praticamente a relação dívida PIB, trouxe inflação. Aí nós tivemos um mandato tampão aí do Temer, que produziu, do ponto de vista econômico, algumas reformas importantes, né? Nós tivemos o Té dos Gastos, nós tivemos reforma trabalhista. E no primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos uma reforma importante, que foi a reforma da Previdência. Lembrem que a reforma da Previdência, ela previa uma poupança de um trilhão de reais em dez anos, estancando a curva aí, dívida PIB, né? E dando uma arrumada aí nos gastos dos governos, pedindo um crescimento exponencial que poderia quebrar o país. Pois bem, quando as coisas pareciam estar se encaminhando para uma retomada da economia, uma recuperação forte, nós tivemos, como o próprio Guedes falou, né? Uma tempestade de meteoros, não só no Brasil, no mundo, que foi a pandemia, ou, sendo mais exato, né? A resposta que foi definida, a pandemia, com as políticas de lockdown e tudo mais. E a partir disso, nós tivemos aí o gasto, só durante a pandemia, o gasto ordinário de um trilhão de reais. Ou seja, basicamente, o que seria poupado em dez anos foi gasto só com essa questão de auxílios, repasses aos estados e municípios e assim por diante, durante a pandemia, enquanto a economia ficou parada. Isso gerou no mundo inteiro uma onda inflacionária, está sendo sentida agora. Está se produzindo também uma série de desfuncionalidades nas cadeias de distribuição. Para você ter uma ideia, tem alguns navios no porto de Los Angeles que estão demorando mais de 30 dias para descarregar. Há desabastecimento na Europa, no Reino Unido, está faltando até a gasolina nos postos. Aqui no Norte, nos Estados Unidos, está faltando papel higiênico. Enfim, isso gerou uma série de desfuncionalidades e nós tivemos um país como o Brasil sentindo isso de forma mais profunda, já que o Brasil não tem uma onda forte. O Brasil tem o real, uma situação fiscal que já vinha a capenga, desde a destruição da economia por parte do governo Dilma. E a partir disso, nós ficamos numa situação fragilizada. Esse aumento de base monetária em um trilhão de reais, produziu automaticamente a inflação, no par dessa inflação importada da inflação global. Podemos até colocar par dessa conta, alguns erros da equipe econômica, na minha opinião. Por exemplo, deixar a taxa de juros muito baixa por muito tempo, o que facilitou a valorização do dólar frente ao real, mas seria muito difícil impedir que isso acontecesse de qualquer forma, dada a gravidade da crise produzida pela pandemia. A partir disso, nós nos aproximamos de um ano eleitoral e, obviamente, como todo ano eleitoral acontece, há um interesse do governo em oferecer benesses, oferecer mais bolsas e assim por diante. E isso gera uma pressão maior nas contas. E aí nós temos o ministro Guedes, entre a cruz e a espada, tentando segurar as pontas, com uma pressão muito grande do próprio governo, da própria base, do próprio centrão, de aumentar os gastos. E nos últimos dias, houve uma sinalização mais forte de furar o teto de gastos através de manobras, utilizar a inflação de um período e não de outro para corrigir esse teto de gastos, fazer essa jogada com os precatórios. Como isso ficou acelerado e há uma sinalização de desrespeito, de fato, ao teto de gastos, que foi um avanço oferecido pelo governo Temer, o mercado interpretou como um abrir a porteira. Pode ser que fique por aí, mas a expectativa é que se dê outros jeitinhos, um jeitinho brasileiro, para aumentar essas despesas na reta final para o ano eleitoral. Porque, se não me engano, a partir de maio, junho do ano que vem, você não pode aumentar gastos por conta das eleições. Então, há uma janela para fazer essa expansão de gastos. Se você for avaliar, de fato, o quanto isso vai representar para o déficit, ainda tendo em mente a explosão de gastos com a pandemia, a diferença será relativamente pequena. Mas o que conta mais aqui é a sinalização de não respeito ao teto. E isso, então, gerou um sell-off, como se diz aqui no mercado, uma venda de ativos brasileiros e uma corrida rumo ao dólar. Lembrando que o valor do dólar frente ao real é uma medida de percepção de risco em relação ao Brasil. O aumento do déficit produz a preocupação em relação ao pagamento da dívida, ou pelo menos, a não impressão de dinheiro para o pagamento da dívida, que gera mais inflação. inflação significa o real tendo menos poder de compra. Particularmente, eu acredito que esse tipo de postura, de aumento de gasto social, vamos colocar assim, da maneira que está sendo feita, da maneira que está sendo pensada, mesmo para quem imagina isso como uma vantagem eleitoral, acaba errando, porque se você dá com uma mão e até envolvendo caminhoneiro, bolsa para caminhoneiro, então gera ideia de qualquer grupo social que sugerir alguma greve ou que ir para a rua vai levar alguma coisa, isso é bastante negativo. Se você dá esse tipo de coisa para um lado, mas ao mesmo tempo que você não tem a responsabilidade fiscal, você vai tirar pelo lado da inflação e vai descontentar a sociedade como um todo. Então, o cálculo eleitoral não me parece fazer muito sentido, porque no final das contas, no período dos ovos, a emenda pode ficar pior do que o soneto. E tem uma coisa que a gente aprendeu em relação ao Brasil, é não manter expectativas muito positivas. Nesse sentido, o que você precisa fazer para se proteger, e é um dos objetivos meus, quando eu vim para os Estados Unidos, é justamente ensinar as pessoas a fazer esse movimento, você precisa ter diversificação global nos seus investimentos. E hoje, isso é cada vez mais fácil de fazer, processos eletrônicos, transferências eletrônicas, você não precisa ter muito dinheiro para fazer esses movimentos. Até mesmo dentro do mercado brasileiro, você tem acesso a produtos que são relacionados ao mercado internacional. Por exemplo, quem comprou quem comprou o ETF de S&P que é negociado na Bolsa Brasileira e VVB11, se eu não me engano, é o Ticker, não tem muito o que reclamar, nos últimos tempos só tem subido esse negócio e na última pernada, enquanto o mercado brasileiro corrigia forte, o VVB11 fez aí uma alta bem significativa. Então, é preciso diversificar os seus investimentos no mundo. Qualquer estrategista do mercado financeiro, os analistas, os estrategistas, os especialistas, mesmo os traders, eles divergem sobre muitas coisas. Mas se tem algo que a maioria dos investidores concordam ou dos teóricos concordam, é que uma carteira diversificada no mundo vai ser mais exiliente e vai ter um retorno maior em relação ao risco que você corre. Então, especialmente para o brasileiro que está à mercê desses governos, desses políticos, dessas cortes, é necessário ter alguma diversificação internacional. O que assusta muita gente daqui para frente em termos eleitorais, em termos de futuro, é a possibilidade de um cenário argentino no Brasil. Não podemos esquecer que na Argentina nós tivemos um governo de cunho, supostamente liberal, o Macri, que não conseguiu fazer as reformas que queria fazer porque não tinha a maioria no parlamento. É um país extremamente sindicalizado, com cortes também com uma visão mais esquerdista. E isso acabou produzindo a volta de uma esquerda que dizimou o país nessa volta. Mesmo antes da pandemia, a Argentina já girava aí uma inflação de 30%, 40% ao ano. E os argentinos foram proibidos de comprar dólares ou fazer investimentos fora do país. Há uma limitação. A Argentina não consegue comprar 200 dólares por mês, até mesmo para compras de cartão de crédito. Senão tem que pagar um imposto de basicamente 50%. Então, isso pode acontecer no Brasil. Qualquer ministro da Fazenda tem, numa canetada, a capacidade de elevar o IOF da transferência para o exterior em 25%. Hoje, dependendo do caso, por volta de 1%, pode ir 25% da noite para o dia. Então, essa seria a primeira sugestão que eu daria você avaliar a possibilidade de fazer uma diversificação global nos seus investimentos. E isso é algo cada vez mais fácil. Isso, inclusive, eu falarei naquele evento do dia 16 a 18 de novembro. Para você fazer sua inscrição, só clicar aqui no link. Nós também temos aí uma escola de investimentos aqui nos Estados Unidos que ensina a como avaliar o mercado americano, como fazer essas movimentações. Libertaglobal.com para quem quiser mais informações. Ok? O segundo aspecto é que você precisa entender mais sobre o mercado. Você precisa entender como é que o mercado funciona. Você precisa aprender se você realmente quer poder gerar mais recursos, defender o seu patrimônio. Fazer operações, sair daquele fundo DI, o velho fundo DI, que não pagou quase nada com esse surto inflacionário no Brasil. Saber comprar, vender ações, operar em outros mercados, fazer operações um pouquinho mais complexas, operar com opções, operar em futuros. Isso também a gente faz há bastante tempo. aqui na Liberta Investimentos, que é a empresa de investimentos que eu fundei há quase 20 anos. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre isso, também libertainvestimentos.com.br. Bom, dadas essas dicas, quem tem acompanhado isso, não tem do que reclamar, em 2013, quando eu estava me organizando para vir aqui para os Estados Unidos, eu dava entrevistas, falava, vocês podem recuperar aí, de várias entrevistas na Infomoney, no Valor, no Estadão, sobre o que estava acontecendo no Brasil. Naquela época, o dólar estava por valor de 2, 2 e pouco, e eu dizia que aquela política econômica desenvolvida pela Dilma ia incluir o país e, de fato, aconteceu. e, ao longo desse tempo, quem tem diversificado seus investimentos internacionalmente não tem do que reclamar. O resultado tem sido excepcional. do que reclamar. o resultado do que reclamar Obrigado.